No vídeo de hoje eu estou regravando uma resposta ao Sérgio Macial, figura repetida no nosso canal, que dessa vez fala barbaridades sobre a Virgindade Perpétua de Maria, sobre São José, a Virgem Maria. E nós vamos deixar registrada mais uma vez e oficialmente a nossa resposta a essa afronta. Fique comigo depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Sou o Diácono João Vítor Mariano e você é bem-vindo aqui neste canal. Por favor, evangelize comigo agora, fazendo com que este conteúdo chegue a mais pessoas. Clique agora em curtir, dê um like neste vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Sérgio Maciel é uma figura repetida aqui no nosso canal, que fala barbaridades sobre a Igreja Católica, sem respeito algum muitas vezes. E nesse vídeo você vai ficar espantado com a ousadia e falta de respeito desse rapaz. E nós vamos comentar com vocês. Mas antes eu quero convidar você a fazer uma doação de qualquer valor para o nosso canal. Isso é muito importante, tá bom? Eu vou deixar aqui a chave Pix e isso nos ajuda a gravar de segunda a sexta. Considere estudar comigo na Escola de Maria. Junte-se a centenas de alunos que estão estudando Mariologia comigo. Participe gratuitamente do nosso grupo no WhatsApp, onde temos catequeses sobre catolicismo todos os dias, gratuitamente. E estude também os meus artigos escritos no site www.johnvictormariano.com.br, onde também você pode entrar em contato comigo e acompanhar as novidades das minhas missões do meu apostolado. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Lembrando que este vídeo está sendo regravado. Se você já tinha visto, ouvido este áudio aqui, este vídeo que vamos reagir aí na tela, talvez pela imagem você reconheceu, deixe aqui de novo o seu comentário, porque este vídeo foi apagado. Este aqui é um novo vídeo, né? Então deixe de novo o seu comentário, curta, compartilhe, para que nós possamos recuperar as visualizações deste conteúdo aqui. Na ocasião, eu estava escrevendo um artigo sobre virgindade perpétua, e vai ser até bom, porque este artigo foi concluído, e nós vamos utilizar aqui também na resposta de hoje. Além de tudo, também este vídeo era a introdução para um debate com o pastor Thomas, do Teologia 21, canal Teologia 21. Este debate já aconteceu sobre a virgindade perpétua, e o link também está na descrição. Então, agora sim, vamos ouvir aqui o que eu respondo à fala desse jovem. Vocês vão notar um diácono diferente, mas eu vou explicar por quê. Como não ser um babaca e um herege na internet. Como virgem para sempre? Não. A Bíblia diz que José não teve relações com Maria até que o menino nasceu. Ou seja, depois que o menino nasceu, José botou para dentro. Depois que o menino nasceu, José botou para dentro. Nós aprendemos três lições com este inculto rapaz. Mas a primeira, não use a Bíblia de forma fundamentalista. Quando nós olhamos para o grego, a palavra éos, que significa até, não quer dizer que depois deste até, a situação tenha mudado. Ou algo novo tenha acontecido, como ele propõe. É o que nós temos em 2 Samuel 6, versículo 20. E Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Quer dizer que depois da morte ela teve filhos? É o que nós vemos também em Mateus 28, versículo 20. Jesus disse, eis que estarei convosco até o final dos tempos. Quer dizer que depois do final dos tempos, Jesus também não estará conosco? A segunda lição é como não tratar as vossas esposas. Porque o sacramento do matrimônio é algo sagrado para nós. A relação sexual é algo sagrado para nós. É uma bênção de Deus. Botar para dentro. A palavra de Deus vai dizer em Efésios 5, 25. É assim que nós tratamos as nossas esposas e caso São José tivesse tido relações sexuais com a Virgem Maria. O que a Bíblia não consegue provar seria nesse âmbito da Sagrada Escritura e não nesse que você propõe. E a terceira é como não ser um babaca e um herege na internet. Porque pode ser que no futuro Satanás vai te botar para dentro do inferno. Então vocês notaram um diácono mais rigoroso. Eu sempre defendo aqui no nosso canal a resposta sem nenhum tipo de ataque que sugira ofensa ou viriá de homem. Mas eu não encontrei outras palavras a não ser babaca e herege para definir isso que esse jovem disse. Ele utiliza a argumentação de Elvídeo. Elvídeo foi o eriazarca relacionado ao dogma da virgindade perpétua. O que seria isso? O primeiro herege combatido de forma ferrenha. E quem combateu ele foi São Jerônimo. E isso tudo está no documento que eu escrevi, no artigo que eu escrevi, analisando a obra de Jerônimo que se chama Contra Elvídeo. Justamente ele fazendo uma refutação a essa heresia, justamente em cima desse texto que o Sérgio Maciel utiliza. Então na verdade esses ataques protestantes nada mais são do que a repetição de heresias já combatidas pela igreja. Eu vou compartilhar com você esse documento, mas se você quiser baixar gratuitamente ele está disponível no meu site www.joaovictormariano.com.br O título é Nada novo debaixo do sol. Os mesmos argumentos de sempre contra a virgindade perpétua rebatidos pelos apologistas católicos. Vamos lá então. Logo no início aqui eu coloco justamente o texto. Elvídeo utiliza justamente o texto de Mateus 1.25. Vamos ao texto. E José se levantou do seu sono e fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu, até que deu a luz a seu filho. Parece que a luz aqui apagou. Vamos de novo. E José se levantou do seu sono e fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu, até que ela deu a luz seu filho. Então, essa questão aqui é um texto utilizado já pelo Eriazarca, que nós chamamos de Elvídeo. Ele usa o mesmo termo dizendo, olha, até que Jesus nasce, ela foi virgem, mas depois que Jesus nasceu, teve a relação sexual por causa desse texto de Mateus. E aí no vídeo vocês viram que eu utilizei aqueles textos antigos. Ficou mais escuro aqui, gente, mas não tem problema não. É uma falha na luz aqui do estúdio, mas ainda está bem legal a imagem, então a gente vai deixar assim mesmo. Então o argumento é esse. Até que Jesus nasce, ela é virgem. Depois, ela não vai manter essa virgindade, porque supostamente o texto deixa claro que José e Maria tiveram relações sexuais. Supostamente. Porque vocês viram, o texto não deixa claro. A explicação é óbvia. Na Bíblia, essa questão do até que, antes de, até o, não quer dizer que depois desse até tenha acontecido algo. E aí nós temos as provas, as devidas provas que eu quero mostrar, inclusive aqui pra você. Essas que já está no vídeo, resposta que vocês ouviram, né? Aquele emblemático texto lá de 2 Samuel 6, 23. E Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Então quer dizer que depois de sua morte teve filhos por causa do até aqui? Outro texto também muito conhecido. Mateus 28, 20, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Quer dizer que quando chegar a consumação dos tempos, Jesus nos abandonará? Não tem lógica esse até aqui sugerir que algo vai acontecer depois dele, não é verdade? É o texto de Isaías 46, 4, onde Isaías fala da personalidade e do desejo de alguém. Até a velhice eu sou dele. Aqui ficou errado, faltou um D, mas é. Até a velhice eu sou dele. Ele deixará de ser de Deus quando envelhecer? Outro texto, 1 Coríntios 15, 25. Esse aqui eu não citei também lá no exemplo não, do vídeo, na resposta. Pois ele deve reinar até que tenha colocado todos os inimigos sob seus pés. Pois depois que Cristo coloca os inimigos debaixo dos pés dele, ele vai deixar de reinar? Então até aqui não sugere nada. E São Jerônimo continua até colocando aqui uma questão mais humana. Ele tenta desenhar para o vídeo entender. Vamos ler aqui o texto da obra contra o vídeo. Antes de jantar no porto, naveguei para a África. Suas palavras não pudessem ser válidas, não poderiam ser válidas, a menos que ele fosse compelido algum dia a jantar no porto. Se eu escolher dizer, o apóstolo Paulo, antes de ir para a Espanha, foi colocado em grilhões em Roma. Ou, como eu certamente poderia, o vídeo, antes de se arrepender, foi cortado pela morte. Paulo deve, ao ser libertado imediatamente, ir para a Espanha. São exemplos que ele está colocando. Ou, o vídeo deve se arrepender após a morte, embora a escritura diga, depois da morte, ou seja, no Sheol, quem vos dará graças. Não devemos antes entender que a preposição antes, embora frequentemente denote ordem no tempo, às vezes se refere apenas à ordem no pensamento, de modo que não há necessidade, se causa suficiente interveio para impedi-la, de que nossos pensamentos sejam realizados. São Jerônimo. Em outras palavras, São Jerônimo está dizendo que o até que, na Sagrada Escritura, não quer dizer que depois do até que tenha acontecido alguma coisa. Então, ele dá aqui o exemplo. Euvídio, depois, deve se arrepender após a morte. Isso tem um sentido? Se após a morte já vem o juízo, como pode haver a eminência de arrependimento depois da morte? Então, o até que, o após aqui, deste até que na Bíblia, não quer dizer que vai acontecer algo. Então, voltemos ao texto. E ele não a conheceu até que Jesus nasce. Quer dizer que depois que Jesus nasceu, ele a conheceu no aspecto da relação sexual? Não. Biblicamente, nós temos esta prova na teologia, no estudo bíblico. E já é uma heresia combatida lá nos primeiros séculos. E que foi devidamente respondida também por mim naquele trecho de vídeo que vocês viram. E, por favor, não me julguem. Ah, o senhor utilizou palavras ali de baixo calão. Não tinham outras. Queria que você comentasse aqui. Faça um comentário. Qual outras palavras eu poderia ter utilizado? Porque foi uma babaquice, uma heresia. Dizer uma heresia já combatida pela igreja. Então, este vídeo aqui carecia de uma regravação. Queria pedir a você que já comentou no primeiro vídeo, e depois algumas pessoas me perguntaram. O vídeo sumiu? Está aqui. Gravei de novo. A mesma resposta. Então, o até que não significa que depois aconteceu algo. São os exemplos claros que eu vi, que eu mostrei para vocês. Lá de 2 Samuel. E Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Para que o texto fala isso? Há eminência de que depois da morte ela pode ter filhos? O até que não significa que depois dele aconteceu algo. Muito simples de entender. Uma refutação muito rápida aqui. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, se você chegou nessa parte do vídeo, clique em curtir se você não fez. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. Esse vídeo com o maior número de pessoas. Tá bom? Uma alegria ter regravado. E agora vamos tomar o devido cuidado para que esse vídeo permaneça aqui. Amor é imaculado sempre. Deus abençoe você. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.